Eu, ela e as plantas. Professor, pergunta para a Angela, em que nível de aceitação no meio acadêmico estão as descobertas de Kuntlet-Ajurut e qual a importância dessas descobertas para a sua pesquisa de doutorado? Bom, as descobertas de Kuntlet-Ajurut são aceitas amplamente na academia, inclusive elas são fundamentais, todas as fontes que eu pesquisei a respeito e quando, não sei se todos sabem, mas quando a gente faz, entra para um doutorado, a gente precisa fazer o que a gente chama de estado da arte, o status questions, né? Ou seja, nós precisamos pesquisar ou ter uma noção de tudo que há publicado a respeito dessa temática para justificar que existe algo original, que existe algo inédito na nossa pesquisa, porque é só algo inédito que vai justificar o título de doutor, né? Então, nós temos que fazer uma pesquisa ampla de tudo que há sobre essa temática e eu preciso dizer que todas as fontes oficiais a respeito da temática de Axerá, as descobertas de Kuntlet-Ajurut são as primeiras a serem mencionadas e são de plena aceitação no meio acadêmico. E, por isso, elas acabam tendo uma importância para a pesquisa e, no meu caso, para a minha pesquisa de doutorado, como eu estou fazendo uma, criando um, trabalhando uma nova metodologia para a abordagem dessa temática, ela é fundamental exatamente para comprovar que a população e não somente o culto oficial é que tinha a aceitação plena do culto à deusa e que esse culto popular, esse culto amplo das comunidades nativas originárias ali, né, da região de Canaã, esse culto e essa religiosidade foi completamente suprimida pela imposição da monolatria e, posteriormente, não só suprimida, mas completamente violentada pelo que, posteriormente, se tornaria o monoteísmo, né? Por isso é fundamental. Obrigado, Ângelo. Obrigado. 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 Obrigado.